Hoje em dia, a realidade é uma decepção. Esse é o Oasis. Um lugar onde os limites da realidade são sua própria imaginação. Esse sou eu. Bom, é o meu avatar. Um lugar onde a realidade se confunde com a ficção. O jogo decide o nosso futuro. Até onde queremos ir pra ganhar. E vai aprender que a vida real é o que mais importa. O mundo real vai sofrer as consequências. Pessoas vão sofrer. Eu sei que a vitória nessa competição é minha. Nós temos um exército. Domingo, uma e meia da tarde. Esse é o meu mundo subento. De Steven Spielberg. Jogador número um. Na temperatura máxima.